A estranheza pode acontecer mesmo quando a pessoa planejou a gestação por conta de algo chamado ambivalência. O que é ambivalência? São sentimentos opostos que acontecem ao mesmo tempo. Amor e ódio ao mesmo tempo. Querer e não querer ao mesmo tempo. Então alguém, por exemplo, que planejou a gestação, quando descobre que está grávida, pode sentir uma emoção mais ou menos assim. Mas já, eu acreditava que ia ser só daqui uns 3, 4 meses. Eu parei de tomar o contraceptivo, a minha parceira parou de tomar o contraceptivo faz uma semana, nem um mês. A vizinha levou quase um ano para conseguir engravidar depois que parou de tomar a pílula. Então coisas assim podem vir. Então é uma emoção muito mais positiva do que negativa. Nesse momento de ambivalência para quem planejou. Mas esses conteúdos, eles podem vir à tona e se apresentar dessa forma. Nossa, será que eu estou preparado? Eu achei que fosse demorar mais. Nossa, será que era isso mesmo que eu queria? Então esses pensamentos podem passar. Sim. Nossa, será que é isso mesmo que eu estou preparado? Nossa, será que é isso mesmo que eu estou preparado? Nossa, será que é isso mesmo que eu estou preparado? Nossa, será que é isso mesmo que eu estou preparado? Nossa, será que é isso mesmo que eu estou preparado? Nossa, é isso mesmo que eu estou preparado? Tchau.